Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre tecidos para corpos de boneca. Então, eu separei aqui, ó, os tecidos que eu uso, que eu tenho em casa aqui, tá? Existe aí no mercado uma coleção de tecidos para corpinho de boneca mesmo, que é do Fernando Maluí, que daí ele colocou vários tons. Mas você não precisa se prender só nisso. Você vai na loja de aviamento, na loja que vende tecidos, e compra o tricoline, tá? Esses tecidos, então, ele tem o beijinho, o beijinho, mais amareladinho, mais rosadinho. São esses tecidos que você pode usar para fazer o corpo das bonecas. Aqui eu tenho como exemplo, ó, esse tecido aqui, ó, é um tecidinho que eu paguei baratinho, bem clarinho, tá? Esse tecido aqui é um tricoline que estava lá na loja, achei uma corzinha, ele não chega a ser branco, ele é um cremezinho. Comprei e fiz corpo de boneca. Esse aqui, ó, é o algodão pré-lavado. Existe aquele algodão cru, ele é durão, assim, parece que tem uma goma, tá? Eu não gosto muito dele porque ele deixa a boneca dura, grossa, e quando você lava, ele encolhe. É difícil de você desamassar, tá? Então, tem esse pré-lavado, ó, tem o baratinho. Esse aqui, ó, é mais, ele é mais rosadinho. Esse aqui é mais beijinho. Esse aqui, ó, ele é para uma boneca mais bronzeadinha, tá? Esse aqui, ó, sabe que tecido é esse? É percal. Você vai em lojas de roupa de cama, pode ser também, tá? Aqui eu tenho o marrom, o marrom marrom escuro. E o marromzinho, um pouco mais claro, que eu uso para fazer quando eu quero fazer a boneca negra. Onde eu vou passando, eu vou olhando um tecidinho, ó, ele tem uma gramatura boa. Se eu costurar, ó, se eu encher, ó, ele não vai ficar, ele não vai ficar transparente, né? Não vai ficar com a trama aberta. Então, é isso que eu olho no tecido. Então, é isso que eu olho no tecido.